A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Boa noite, começa agora o Expresso Regional com as principais notícias de hoje. A farmácia São João, localizada na Avenida Assis Brasil, no centro de Itapes, foi alvo de criminosos no fim da manhã dessa terça-feira. Conforme as informações, dois homens em uma motocicleta participaram da ação. Um deles, usando capacete armado com um revólver, desceu da motocicleta e rendeu os funcionários que estavam no local, exigindo o dinheiro do caixa. Felizmente, ninguém ficou ferido. Os criminosos fugiram, levando uma quantia não divulgada. A Polícia Civil está analisando as câmeras de segurança do local para identificar os indivíduos. Mas, até o momento, ninguém foi preso. E a Polícia Civil realizou, na manhã dessa terça-feira, a Operação Duelo, no bairro Getúlio Vargas, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão em residências, em razão de um recente tiroteio e brigas de facções rivais na comunidade, deixando uma criança ferida. Na operação, três suspeitos foram presos temporariamente e nove mandados de busca e apreensão foram efetuados. A ação contou com a participação de 24 policiais civis em sete viaturas, coordenados pela delegada Vivian Sander Duarte. E aposentados e pensionistas do INSS receberão a primeira parte do 13º salário, junto com a remuneração de agosto. A primeira parcela do abono anual corresponderá a até 50% do valor do benefício. O decreto, autorizando a antecipação, foi assinado na segunda-feira pelo presidente Michel Temer, mas ainda não foi publicado no Diário Oficial da União. A medida deve injetar R$ 21 bilhões na economia do país e movimentar o comércio e outros setores. E as férias escolares de julho na rede pública estadual iniciam nesta quinta-feira, 19 de julho. Os mais de 900 mil alunos das instituições de ensino do Estado irão retornar às aulas somente no dia 30 de julho, conforme o decreto já publicado no Diário Oficial do Estado. E a Escola Estadual Patrício Vieira Rodrigues está realizando nesta terça-feira, 17 de julho, o Sopão Beneficiente da Invernada da Escola. O evento, que começou durante a tarde, se estende até às 20 horas. Cada porção do Sopão é vendida ao valor de R$ 10. Todo o valor arrecadado com o evento será convertido em prol da Invernada, com a compra de pilchas e demais vestimentas. Essas e outras notícias você confere em nosso site em www.lagoatv.com. Meus todos, uma ótima noite!